E aí galera quem gosta de um piauzinho preto lambarim ó tá no jeito em você tem mais aqui ó aí não fica nem brabo em abobrinha peixinho preto né chave e o grito para espantar um passado no trigo pega lá uma panela do peixe aí passado no trigo não fica nem brabo o arroz aqui também ó sortinho feijão aí não brinca em serviço não dona Florinda sem certeza que o arroz tá soltíssimo oi 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 aí gente ó quem aí gosta ó aí não fica nem brabo ó piauzinho preto lambarim aqui papaterra abobrinha refogada e bora almoçar e o grito para espantar onde que é Patel Samuel aí gente olha o perigo aí ó ó e oi 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 acima o chave Buscar uma mandioca aí para nós comer cozida né chave oi pode deixar aberto já vem aqui vai gritando para espantar 11 e tem perigo deixa aberto olha a onça não entra dentro não né aí gente o enrosco que está caçando aí enrosco vem 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 mandioca amarelinha arrancada só levar e descascar e comer enrosco tá aí ó na terra fresquinha aí né rosco rosco aí abóbora quantos quilos tudo Samuel 9 quilos opa acertou essa é a base mesmo 7 quilos abóbora essa aqui refogadinha gente é bom demais hein verdinha né você gosta né ele falou que foi na casa da outra tia gente lá ele comeu abóbora e aqui em casa também né na hora do almoço aí gente vou tá levando a rama para plantar e depois nós vamos correr atrás de pegar os brutos é pegar peixe comer para poder aguentar pegar o peixe peixe né bora lá quantos quilos de quantos quilos de enrosco apanhar dentro do carro apanhar ele que ele não sabe subir ainda né e aí a cabreta não fica nem brava com e com a rama de mandioca e é bêta aí gente a nossa roça de milho verde de milho aí ó como é que tá bonita ó ó tá me indo para o aqui para a pescaria aí as abóbora lá tá bonita também ó abóbora melancia e aí bora para a pesca bom dia boa tarde boa noite para quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente que está no céu e também aqui na terra protegendo nós agradecer agradecer por a vida por a saúde pelo ar que inspiramos agradecer vocês aí pela força vocês aí do outro lado da tela que deus abençoa campos anjos ao redor de cada um de vocês é dando força paz saúde alegria sejam todos bem-vindos mais um vídeo aí acabamos é o filho Samuel por apelido de Chaves filho Gustavo por apelido de Chepetel é Kiko ah é ele falou que o Chepetel tem dois apelidos é Kiko e Chepetel se inscreva compartilha gente vou filmar um pouco nosso rancho aqui para vocês daqui a pouco vamos correr atrás dos brutos né muito obrigado a todos aí graças a deus aí pela força de vocês e nosso canal está crescendo cada dia mais e que deus abençoa cada um de vocês a família dando paz saúde que deus sem deus é deus nós sem deus somos nada é Deus no comando sim por isso temos que estar pertinho de nosso senhor salvador jesus cristo deus no comando bora para o vídeo e eu grito para espantar a gente ó o bruto aí ó já virou para todo lado e andando aí quantos quilos de enrosco colocamos o nome dele de enrosco gente ó aqui é o nosso rancho vamos tá dando uma ajeitada nele aí ó a praca aí que eu fiz ó deus no comando canal pescadores de traíra rancho natureza e do outro lado tá escrito só Chiquinha Chepetel pescador YouTube é chave também e aí fizemos fiz ele gente cerquei com bambu e em cima o pau de eucalipto e aqui plantamos as plantas aqui prantei umas plantas aqui dá uma olhada também nela faz dia que não vem Ué Chepetel nasceu até um pé de melancia junto com o pé de manga aí gente como é que tá bonitinho ó a folha dele ele tá roxinha e deu certo hein o Chepetel o pote em roda para formiga não cortar bom até agora por enquanto não cortou né E aí e olha o outro aqui também tá bonito E aí 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 Eu vou fazer uma filmagem aqui da parte de cima aqui para vocês verem onde que o rancho fica bem dentro da natureza ó E aí e bora lá pescar gente acompanhando o vídeo aí Deus abençoa vamos ver o que Deus vai preparar para nós na pão da linha aí a nossa ideia é pegar uns peixes e fazer o frito né se pegar né se não pegar se não pegar paciência né Chave aqui tá ó a água frigideira para fritar o peixe ó vamos levar só um litro de água para um rio né refrigerante vamos tomar logo um golo desse trem aí né Chepetel chama na capa aí Chepetel e aí tomar um refrigerante nesse calorão aí o Chave não fica nem bravo e o Cê Chepetel e o grito para espantar a onça olha 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 o enrosco rosco rosco vai aqui para a câmera em rosco ele está entertido com a natureza é partiu para lá então correr atrás dos brutos né o rio é aqui pertinho gente do nosso rancho ó vamos lá ver o que nós pega aí o meu aí começando a pescaria agora agora aí ó vamos ver o que que vai sair para nós na ponta linha ó tá pescando por aqui aí para arriba para todo lugar aí tem uma varona lá que eu já armei lá na corredeira e eles pegam atraída um dourado e vamos que vamos aí e vai gritando para espantar as nossas o carro o carro o charrou e também outro ponto aqui tá puxando essa chave e o olá é que o meu papo aí é chave viu aí 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 e duque aí viu aí ó chave pegou o primeiro do dia quantos quilos chave cinco quilinhos bora pegar mais quantos quilos chapetel um quilo um quilo opa quase que chave pegou outro em chave tá com o pé direito aí ó 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 barranco para não sair. Pega aí no barranco, Chepetel. Chama na capa, Chepetel. Olha lá a chave. Olha o frito saindo em rosto. Filma do outro lado aqui. Pega melhor. Bruto, Chepetel? Bruto. Quantos quilos, Chave? Quantos quilos, Chepetel? Dez quilos. Olha o primeiro do dia aí na ponta da linha. Olha, Chepetel. É. Aí, gente. Bonito. Quantos quilos, Samuel? Dez quilos. Aí, ó. Bonito, hein? Pega mais. Bruto. Aí, já saiu um brutão. Vamos ver se sai mais outro aqui. Gente, vamos que vamos aí. Estamos aqui em outro ponto aqui, ó. O Chepetel e o Chave. O Chave já acabou de perder outro peixe ali, ó. Ó. Olha o enrosco aí, querendo fazer arte. Vai espantar meu peixe não, hein, Rosco? Ele já pulou dentro da água ali. O bicho é bruto. Vamos que vamos aí. É isso aí, gente. Vamos que vamos aí. O Chepetel tá aí passando umas instruções aí pro... Pro Chave. Já deu umas beliscadas, meu filho? Não, não, não. Porque eu tô aqui, ó. É? É bem aqui. Escapou um bem aí. É muito pra frente. E a Sormiga? A Sormiga deu um pega em nós ali, né? E passamos num formigueiro ali. Mas faz parte da pescaria, né, Chave? É. Aí o sistema é bruto, né? E o grito pra espantar o onço? Ah! Ah! Aí, hein, Rosco? Tá aqui, ó. Querendo tomar banho toda hora. Né, Rosco? Aí, gente. O Chepetel já pegou uma bruta lá. Ó, vem aqui pegar o celular, Chepetel, pra você filmar. Ó lá. Aí não brinca o serviço, não, hein? Falei pra ele assim, gente. Vai. Vai batendo a treia beirando essa grama aí. Mas garantiu o freio. Ó lá, já arrancou uma. Tô pescando de dentro d'água aqui. Ó lá, ó. Bonito, hein, Chepetel? É. Não, não. Fica, vai pra lá que vai aquela cadena. Opa! Chama na capa, Chave. Ó lá, puxou uma também ali na do Chave, viu? Só uma arma fora e a gente puxou. Ó aí, gente, ó. Ó a bruta. Lapa, hein? Lapa. Quantos quilos, Chave? Quatro quilos. Quatro quilos. Quatro quilos. Pra gritar, vai espantar, ó. Ô! Opa! Vamos que vamos aí, gente. Vamos ver o que que sai mais pra nós aí. Chepetel já educou uma Lapa ali. Será que Chepetel vai educar outro aí? Tá puxando. Dá uma mexida pra ver. É uma fisgada, gente. É, não é traíra não. É pra ser outro peixe. Pião. É. Pega ele. Chama ele na capa. Chama ele na capa. Vai ser piao. Ó. Chama ele na capa. 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 Estava sentindo o cheiro dela, hein? olha esse é bruto mesmo, está estranhando até o dono dele Chave está cuidando da bolsa aqui segura em rosco agora ele conheceu mais um bruto na pão da linha é o bruxão bruto isso aqui faz hora que eu queria pegar um olha Chapatel olha quantos quilos esse bruto Chave Chave já atolou ali gente isso aí faz parte né Chave vamos que vamos pegar mais isso aqui gente, tirar o filé dele é uma isca top da linha, viu tirar o filé para pescar pial, traída para traída pode pôr inteiro uma dica aí para vocês bora lá pegar, corta os pedacinhos pequenininhos e bora lá pegar mais olha gente, perdi um piauzão aqui agora vamos ver se ele volta aqui contou a varinha escapou foi a outra isso não foi aí? oh oh bruto perdi de novo não foi aí? se apertar eu pegou dois bruto ó olha aí ó aí, tá vendo? puta os dois que estavam escapando de mim lá falei, educa eles aí Chapatel Chapatel chamou na capa é quantos quilos Chapatel? quatro quilos quantos quilos Chave? nove quilos aí, pega mais salvando o frito hein ó gente, chegamos em outro ponto aqui bonito poço aqui vamos ver se tem uns brutão aqui para nós, né Chaves? sim vem para cá, enrosco eu posso limpar aqui? bora limpar os brutos então Chapatel? bora aí ó limpar os bitelos aí e passar no óleo e agora só tirar a escama dos brutos aqui, né? é não é Chaves? é passando o óleo e o grito para espantar a onça óleo 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 óleo